Se você curte velocidade e quer saber tudo sobre o desempenho dos brasileiros que estão competindo nas pistas internacionais, seja bem-vindo ao podcast Mundo Afora, uma plataforma de conteúdo associada ao site f1mania.net. Estamos aqui em mais uma edição, meus companheiros nesse bate-papo, Leonardo Masson e o Felipe Giacomelli, para falar tudo sobre o automobilismo internacional. Hoje o nosso cardápio recheado de categorias, falando de GT, falando de motociclismo, falando de categorias de base da Fórmula 1, falando de campeonatos, turismo elétrico e da Fórmula E, que vai fazer a sua decisão de campeonato num festival de velocidade em Berlim, com três circuitos diferentes, seis corridas em nove dias. Eu já vou chamar aí meus colegas nesse bate-papo, falando inclusive sobre essa retomada da Fórmula E, com essa solução para encerrar o seu campeonato, Leonardo Masson. Essa reta final aí, meio que foi um vale-tudo para a Fórmula E conseguir encerrar esse campeonato, que teve várias corridas canceladas no primeiro semestre, quase não terminou, né? Fala, Bruno, fala, Felipe, ou você que está acompanhando a gente. Pois é, de todas as soluções que as categorias encontraram para dar sequência às temporadas, a da Fórmula E, sem dúvida, é a mais de gênero, né? Aquela que é a mais diferente de todas. Seis corridas no mesmo local, com pistas diferentes, que no caso de duas delas nem são diferentes, né? Vai correr no traçado inverso, mas sem dúvida nenhuma. Eles vão resolver o campeonato em uma semana, dez dias, com seis corridas. Vai ser interessante de acompanhar, viu, Bruno? Vai sim, vai com toda certeza. E a gente está vendo aí o retorno de todas as categorias, inclusive as categorias de Endurance, as categorias que são base da Fórmula 1. E a gente, inclusive, teve pódio brasileiro no Endurance com o Felipe Fraga. Seu xará, Felipe Giacomelli. Oi, Grum. Oi, Léo. É mística do nome isso, né? O Felipe Fraga se dando muito bem na Europa, eu me dando muito bem aqui no podcast. A gente segue junto, segue forte. O Grum, você que estava em Goiânia? Curioso, né? A estreia do Felipe Fraga foi justamente na primeira etapa da Stock Car. Acho que ele não sentiu saudades, não? Você acha que ele se sentiu? Ah, se sentiu, eu não sei. Ele, com certeza, gosta muito da categoria. Tem saudades e a gente já falou a respeito disso. Mas ele está muito feliz no que ele está fazendo, porque é um pacote técnico muito interessante que ele tem à disposição em todos os campeonatos que ele compete. Também um trio. Ele tem companheiros aí muito fortes, assim como você aqui no podcast, né? O Felipe bem acompanhado com os seus dois parceiros aqui de podcast. O Felipe lá, no GT também, com seus dois parceiros de carro, está muito bem servido, com equipamento muito bom também, mas tenho certeza que ele sente um pouquinho de saudade da Stock Car, porque afinal é um campeonato que ele passou seis anos e que o projetou, mas ele precisava dar esse salto para as categorias internacionais. Apresentados aí os meus colegas Leonardo Masson e Felipe Giacomelli, eu lembro que sou Alexandre Grunwald, jornalista especializado em automobilismo também, e já dou aqui aquele alô para você assinar os nossos conteúdos, os nossos podcasts, no F1 Mania. Não só o Mundo Afora, a gente tem outros podcasts, como o Full Gas sobre motociclismo, F1 Mania em ponto, com o Carlos Garcia e o Gabriel Gavinelli, falando a respeito do noticiário no dia a dia, então você fica ligado, assina e a gente vai começar então a nossa viagem. Vamos seguir, Mundo Afora! E a nossa viagem começa! começa pela Alemanha, Berlim, aeroporto de Tempelhof, a gente vai pousar em Tempelhof para falar um pouco da Fórmula L, esse retorno da Fórmula E, que ficou muito tempo sem corrida, que teve sua última etapa no comecinho do ano e aí estourou a pandemia, corridas que foram canceladas em sequência, várias corridas que seriam na Ásia, na Europa, só que a categoria precisava terminar esse seu campeonato e a solução adotada foi muito interessante. festival de velocidade, três corridas no mesmo circuito, só que com configurações diferentes, três rodadas, na verdade, né? São seis corridas no mesmo circuito, só que com configurações um pouco diferentes. O traçado original, o traçado original no sentido inverso e o traçado original com algumas alterações, algumas curvas diferentes. Amigos, vocês curtiram essa, eu achei muito legal, achei muito criativo, eu falei até isso no meu canal, porque afinal esse campeonato precisava terminar, né? Eles precisavam fazer alguma coisa e com tanta restrição para viagem, tanta restrição de fronteira, eu achei muito interessante essa solução. Bruno, gostei bastante da solução, aquilo dentro do que é possível fazer num mundo com pandemia, você fechar a categoria em um lugar só, a gente tem visto isso em outros esportes, né? A NBA, por exemplo, vai fazer todo o final de temporada regular e a fase de playoff dela na Disney, lá nos Estados Unidos. Aqui a gente tem a Copa do Nordeste acontecendo só no estado da Bahia, com a fase final dela. Então, já que a Fórmula E tem a possibilidade de se fechar em um local só e fazer aí uma série de corridas, né? Inclusive com traçadas diferentes, é uma solução interessante que eles arrumaram, sim. Mais da metade do campeonato vai ser disputada na Alemanha, com rodadas duplas, cada rodada dupla acontecendo em uma pista diferente, então teremos três traçados como você disse. Eu gosto da ideia do traçado invertido, porque se você tem a possibilidade da segurança aos pilotos, né? Com o traçado invertido, você consegue fazer mais que uma corrida, então é interessante. Acontece que eu esperava um pouquinho, o terceiro circuito, né? Com apenas algumas curvas diferentes, eu esperava uma alteração maior. Mas, de novo, dentro da possibilidade que eles têm, a melhor solução que eles poderiam arrumar. Sem dúvida, foi uma solução muito boa e a gente vai ter mais um piloto para torcer, além do Lucas de Grace, que está em quinto no campeonato, buscando seu segundo título na categoria. Esse campeonato que é liderado pelo Antônio Félix da Costa, português. A gente tem o Felipe Massa também, tentando se recuperar aí, teve uma temporada muito complicada. A gente vai ter a estreia do Sérgio Sete Câmara, ele vai correr pela equipe Dragon. E é um desafio, né? O piloto que vem, que fez toda a sua carreira dentro dos monopostos ali com o Fórmula 3, correr na Fórmula 2, tá? Agora, como reserva da Red Bull Racing na Fórmula 1, pegar uma categoria de carros elétricos pela primeira vez. E ele falou a respeito dessa situação para a gente. Vamos conferir. E aí, pessoal? É um prazer estar aqui conversando no mundo afora. O maior desafio lá em Berlim é, com certeza, me adaptar nas corridas. Fórmula E tem que guardar energia e você tem que fazer um monte de função, coisa no volante. Tudo isso enquanto você está batalhando contra os carros. Para quem acompanha a Fórmula E sabe que as disputas de pista são muito mais intensas do que num campeonato normal. Os carros direto se tocam, as curvas são bem fechadas e qualquer manobra de ultrapassagem tem pelo menos um pouco de contato e tal. E fazer tudo isso enquanto você está pensando em estratégia, em conservar energia, não é nada fácil. Então esse aí deve ser o maior desafio. Sérgio, prazer em receber você novamente aqui no podcast. E minha dúvida é sobre esse conflito seu de trabalhos, né? Porque você é reserva da Red Bull na Fórmula 1. A equipe espera também que você faça um trabalho nos simuladores durante o fim de semana de corrida. E ao mesmo tempo você tinha um acordo já com a Dragon, né? Como você mesmo falou desde o começo do ano. Como que foi conseguir a liberação e negociar com a Red Bull pra eles deixarem você correr agora na Alemanha? E como que você vai conseguir fazer pra se dividir entre as tarefas? Lembrando que você ainda faz outro campeonato. Ô Felipe, obrigado pela pergunta. Negociação com a Dragon na verdade já era pelota reserva deles desde janeiro. E eu fui bem lá no teste de Marrakech, então a gente sempre teve um contato. E mais recentemente eles falaram que me queriam ter lá em Berlim. Foi uma complicação danada porque eu teria que estar também em Silverstone sendo na minha função de piloto reserva. Mas eu consegui encontrar um equilíbrio e consigo atender eles. E nessa corrida de Berlim eu fiquei muito feliz com a notícia. Foi recebeu umas duas semanas atrás. E agora eu tô já no simulador. Fiz um novo banco porque o outro banco era antigo. Tô aqui no simulador direto. Já tô andando em Berlim. Vão ser três circuitos diferentes. Três traçados diferentes na mesma pista. Então tem bastante trabalho aqui no simulador. E é isso. Até a próxima, se Deus quiser. Abraço. Muito trabalho no simulador. Isso aí, Serginho. A gente tá na torcida pra que você se adapte muito bem a esse carro. Porque é um carro, como ele mesmo disse, é um carro muito diferente de tudo que ele já guiou, né Felipe? A questão mesmo é como que você faz pra economizar energia, sendo que você não vê energia, você não sente. O tanque você sente o carro ficando mais leve, né? Mas a energia é uma coisa que o piloto, quando ele tá acostumado com a gasolina, talvez não tenha o mesmo feeling da energia elétrica. E esse vai ser um dos desafios que ele vai ter na próxima semana. Mas o Sérgio participou do treino dos novatos, né? No começo do ano. Uma atividade que a Fórmula E faz todos os anos pra atrair justamente pilotos que nunca participaram da categoria, mas pra serem avaliados de perto pelas equipes. E foi muito bem, né? Ele teve um desempenho muito bom na época. Foi, foi segundo colocado. E naquela época mesmo surgiu um boato que ele ia estrear na Fórmula 1 neste ano. Enfim, ninguém esperava o que ia acontecer neste ano, pra falar a verdade. Mas ele tá substituindo o Breno Hartley, né? O Breno Hartley que teve na Fórmula 1 até recentemente. Na verdade, o boato que surgia lá no comecinho do ano é que o Nico Miller, que é o outro piloto da Dragon, que curiosamente também surgiu muito bem em um treino dos novatos, ele não ia poder participar de uma das etapas porque tava choque de dados com o DTM, que é onde ele também compete. E aí o Sérgio ia ser o... ia estrear na Fórmula 1, mas esse era um segredo, assim, que não era muito bem guardado. E aconteceu tudo da pandemia e parecia que... aí o Sérgio foi pra Fórmula 1 e parecia que ele nunca mais ia voltar pra Fórmula 1. E agora ele entrou na categoria. Ele conhece o carro, mas é o que ele disse pra gente. Uma coisa é você fazer um teste, outra é você participar da corrida contra pilotos que estão aí há alguns anos na categoria. Vai ser uma adaptação difícil, mas ele já mostrou que pode conseguir bons resultados. A gente espera que ele consiga fazer a Dragon ser um pouco mais competitiva do que a equipe vem sendo nessas últimas etapas antes da pandemia. A gente também espera, porque é uma equipe que tá devendo muito ainda. É uma equipe que, nesses últimos dois anos, mostrou uma performance muito abaixo do que a gente esperava. Pra ele ter algum brilho também, ele depende um pouco do seu equipamento, não apenas a sua própria performance. Léo, a gente pode acreditar ainda no Lucas de Graça nesse final de campeonato? Porque a Audi não mostrou a mesma competitividade nesse ano em relação a anos anteriores. O Félix da Costa tá liderando o campeonato, mas também... Eu não cheguei a ver a Audi tão forte a ponto de disputar título, pelo menos nessa primeira fase. Será que nesse sprint final, tudo no mesmo lugar, corridas apenas na Alemanha, a gente consegue ter uma reviravolta e mais um título brasileiro? A gente tem que lembrar também, seguindo que o Lucas acabou largando muito de trás nas etapas anteriores do campeonato. Aí a gente tem que lembrar do formato de classificação da Fórmula E, onde os principais pilotos do campeonato são os primeiros a entrar na pista. Enfim, quem tá mais atrás no campeonato acaba pegando a pista mais limpa na classificação por sair depois. Então o que a gente teve foi o Lucas tendo que largar muito de trás e fazendo corridas de recuperação na maior parte do tempo. Ainda assim, ele aparecendo na 5ª colocação do campeonato, com 29 pontos atrás do Antônio Félix da Costa, que é o líder, dá a sonhar sim. O David pode pensar em campeonato sim, mas ele precisa ter um desempenho melhor nas classificações e a Audi precisa mostrar um desempenho um pouco melhor também de corrida. É complicado a gente falar do desempenho de um carro quando o que vai largar muito atrás. Seria legal a gente ver o Lucas largando um pouquinho mais da frente para ver o que ele consegue fazer contra os principais carros do campeonato, contra as Tectitas, contra a Jaguar, que tem mostrado um bom desempenho, as BMW, enfim, até mesmo a Verding, que é uma equipe que usa o powertrain da própria Audi, uma equipe cliente da Audi. Então eu gostaria de ver, na verdade, o Lucas conseguindo largar um pouco mais na frente para ver o que ele consegue fazer. É, a gente torce bastante por ele aí, lembrando que a gente vai ter, então, nesse finalzinho de temporada da Fórmula E, três brasileiros, o Lucas de Grasse correndo na Audi, o Felipe Massa correndo na Venturi e o Sérgio Sete Câmara correndo na Dragon, que aí o Felipe falou agora há pouco a respeito do choque de datas, do Nico Miller, um choque de datas numa categoria elétrica, dá até para fazer um trocadilho. Mas a gente teve um choque de datas, quase um choque de datas, mas na verdade um problema de fronteira, de sair do país, entrar de um país com outro brasileiro que faz parte do Jaguar IPC Truff, que é a categoria suporte da Fórmula E, a categoria que está competindo e que vai fazer aí o seu finalzinho, já que a categoria vai deixar de existir ao fim desse Festival de Velocidade de Berlim, que é o Sérgio Gimenez. O Sérgio Gimenez tinha contrato para correr na Stock Car, mas preferiu optar pelo Jaguar IPC Truff, ficou na Europa, ao contrário do Cacabueno que veio para o Brasil para competir na Stock Car. Felipe, a gente tem chance aí de ter um bicampeonato do Sérgio Gimenez, ele está liderando o campeonato com 57 pontos, são seis a mais que o Simon Evans, mas é um campeonato que tem pouco carro, então de repente um abandono, uma prova que você não vá tão bem, não significa também uma margem muito grande, né? O competidor que está atrás de você talvez não consiga tirar uma vantagem tão grande. Grum, é isso mesmo, o campeonato que tem pouco carro, a receita para ganhar é terminar a corrida, porque um abandono, depois ele não dá para recuperar, a margem de pontos que você consegue tirar é muito pequena se o seu adversário não tiver problema. Então o Sérgio Gimenez já mostrou desde o ano passado que ele é um piloto que se encaixou muito bem nesse equipamento do Jaguar e Truff, então ele tem condição de andar bem, só não pode ter um problema mecânico, acho que esses carros também estão bem limitados, então problemas mecânicos foram muito poucos nesses um ano e meio de categoria até agora e aí ia fazer valer um pouco o favoritismo dele na Alemanha. É, é uma pena, eu lamento particularmente pelo fim desse campeonato, porque é um campeonato que quando começou eu enxerguei um potencial nele, enxerguei um futuro nele, mas a verdade, amigos, é que esse campeonato nunca decolou, né? Ele começou com poucos carros, com 12 carros, e havia uma promessa que o segundo ano já teria mais e acabou não vindo mais carro e a categoria tinha uma exclusividade de três anos com a FIA para fazer monomarca e depois imaginava-se uma coisa multimarca a partir da quarta temporada, mas o que a gente viu foi que esse campeonato não decolou como deveria e a Jaguar, inclusive, diante desse cenário, vendo o que aconteceu mercadologicamente nesse período de pandemia, com queda nas vendas de carros, inclusive precisaram demitir funcionários na Europa, foi uma coisa muito forte, atingiu a empresa de uma maneira muito forte, a Jaguar acabou encerrando esse campeonato um ano mais cedo e eu acredito até que, mas também, né, aquela coisa econômica, né, mas também o aspecto mercadológico, no sentido de ver que o campeonato não estava trazendo, assim, os dividendos que eles esperavam, né, Léo? É, o campeonato não decolou, né, Bruno? A verdade é essa, apesar da ideia de você ter um campeonato de turismo, o campeonato acabou não decolando, pelas razões que você citou, o grid é pequeno, eu não tive, eu estive em Santiago no começo do ano, numa etapa em que a Jaguar não foi, né, não teve realização de corridas, mas a impressão que eu tenho é que o carro é meio grande demais para as pistas em que a mulher corre também, e isso acaba impedindo que a gente tenha muitas ultrapassagens, as corridas, enfim, você não tem tanta disputa, vira aquela processão, né, que faz com que a classificação seja muito importante em termos esportivos. E tem a questão mercadológica, né, a Jaguar também tem sofrido com a pandemia, assim como a gente tem visto em outras montadoras, para ficar no âmbito esportivo, a McLaren tem tido problemas, mandou bastante gente embora da fábrica dela em Open, lá na Inglaterra, e não se sabe até que ponto isso pode refletir na equipe de Fórmula 1, e aí, por conta de todos os fatores, a Jaguar optou por encerrar o campeonato. É uma pena, era um evento de suporte, poderia ser bem legal para a Fórmula E, mas o campeonato acabou não decolando. E, Léo, essa coisa que você falou, que o carro é muito grande, parecia lento, e é verdade, porque tem uma reportagem de um jornalista, acho que é inglês, chamado Sam Smith, que ele é especialista na Fórmula E, ele falava que um dos problemas da Jaguar, para vender o carro, né, para outros pilotos, é que esse carro tem o mesmo preço de um GT3, ele é mais devagar que o GT3, e enquanto o GT3, você tem, tipo, a Mercedes vai vender um carro para um piloto, a Mercedes oferece todo o suporte, engenheiros, às vezes até pilotos de fábrica, para correr por equipes que tem, né, um piloto profissional e um amador, a Jaguar não oferecia nada disso, era um dos diretores da categoria, que ficava sentado na mesa dele, esperando chegar pilotos interessados, aí é claro que foram muito poucos que chegaram, e o campeonato nunca decolou. É, aí não ajuda muito também, né, é uma SUV de duas toneladas, com todas as baterias elétricas, então não tem aquela aderência natural, não dá para frear dentro, ocupa muito espaço, como o Léo mencionou, então realmente, para a competição, por mais que a competição seja um laboratório para o carro de rua, para a competição você precisa ter um shape mais de acordo com as corridas, e isso é realmente uma pena, eu lamento, porque eu considero que em algum momento isso vai acontecer, em algum momento a gente vai ter um campeonato de turismo elétrico forte, e a Jaguar foi pioneira, sim, mas pagou esse preço do pioneirismo também, por escolhas mercadológicas, como a gente mencionou, então talvez não fosse o carro mais adequado para isso, o futuro vai dizer, a gente vai ver como é que a coisa vai se desenvolver mais para frente, mas a gente torce para esse bicampeonato do Sérgio Gimenez, que não dá para a gente chamar de Mundial, porque não é homologado como tal, mas podemos dizer que é uma categoria em âmbito global, porque competiu em várias pistas ao redor do mundo. Da Alemanha, a gente segue a nossa viagem para a Inglaterra. Da Alemanha, seguimos para a Inglaterra, porque nesse fim de semana tem Fórmula 1 GP da Grã-Bretanha, que aqui no Brasil a gente chama de GP da Inglaterra, e evidentemente a Fórmula 1 tem as suas categorias de suporte, que seguem as corridas da Fórmula 1 pela Europa, que são a Fórmula 2 e a Fórmula 3, e temos brasileiros em ambos os campeonatos, embora a gente não tenha ainda aquele campeonato que a gente gostaria para os brasileiros, tanto na Fórmula 2 quanto na Fórmula 3. Na Fórmula 3, o Enzo Fittipaldi foi o único a pontuar, e o Felipe Dugovic foi o único a pontuar na Fórmula 2, esse aí já com uma vitória, felizmente, mas também o único a pontuar desses nossos cinco competidores. Léo, está na hora da virada? Ah, Bruno, está na hora da virada, sim. Aquilo, né, a gente tem cinco pilotos entre a Fórmula 2 e a Fórmula 3, e cada um vai com uma expectativa diferente para essa etapa, né? O Dugovic, apesar de não ser o campeonato que talvez ele imaginasse, mas ele é o melhor dos brasileiros nas categorias de base que correm junto com a Fórmula 1. Já tem vitória, tem um quinto lugar, apesar de aparecer 50 pontos atrás do Robert Schwarzman, que é o líder do campeonato, mas ele vem ali na sétima posição. Então, dentro para essa etapa da Inglaterra, a primeira das duas que a gente vai ter em Silverson, tentando encostar no grupo dos líderes, né? Uma situação talvez até inesperada, porque a MT Motorsports, que é a equipe que ele defende, não é uma equipe que demonstrou ter uma grande carca nos últimos anos, e dessa vez, ainda no início do campeonato, já tem alguns bons resultados aí. O Pedro Piquet vai tentar começar uma recuperação no campeonato, ele está zerado até agora, não conseguiu pontuar nas três primeiras rodadas duplas do campeonato, e enquanto isso, o Guilherme Samaya vai seguir com a adaptação ao carro dele, vai lembrar que o Samaya não disputou o campeonato da Fórmula 3 nos últimos anos, a Fórmula 3 Internacional, como o Pedro e o Felipe fizeram, então ele vem no ano para se adaptar ao carro, aos pneus, às pistas, onde a Fórmula 2 corre, é uma temporada com um objetivo um pouco diferente do que a gente vê para o Pedro Piquet e para o Felipe Drogovic. Na Fórmula 3, o Enzo Futebol já até teve um bom desempenho na rodada dupla da Hungria, mas uma punição na primeira etapa fez com que ele perdesse um top 10 aparentemente tranquilo, e o obrigou a largar de trás na segunda corrida, ainda assim, ele conseguiu um nono lugar, conseguiu mais dois pontos no campeonato. A impressão que dá é que ele já conseguiu pegar a mão do carro e agora precisa conseguir classificações melhores para poder brigar mais constantemente por pontos. No caso do Igor, ele precisa, a gente sofreu muito com problemas de carro nesse mês de temporada, e esses problemas têm causado, têm feito que ele tenha que largar muito de trás, e aí fica difícil numa categoria com 30 competidores, você conseguir conseguir pontos, conseguir chegar entre os 10 primeiros, ter performances boas. apesar de constantemente ser o piloto que mais consegue ultrapassagens nas corridas, mas ele ainda não tem ponto. Ele precisa aqui, primeiro que o carro não dê problema para ele ter condição de conseguir uma classificação boa, e aí sim tentar os resultados nas corridas. Seguimos na torcida pelos nossos pilotos, Léo, e da Inglaterra viajamos para a Itália. Sim, na Itália, em Imola, temos brasileiros competindo, tivemos no final de semana passado, brasileiros competindo na Fórmula Renault Eurocup, e também no GT World Challenge. A gente vai começar falando pela Fórmula Renault, porque você mencionou agora alguns dos nossos pilotos que fazem parte de academias das equipes de Fórmula 1, que o Enzo Fittipaldi é da Academia da Ferrari e o Igor Fraga da Academia da Red Bull. E a gente tem na Fórmula Renault Eurocup o Caio Collet, que é da Academia da Renault Sport, a equipe de Fórmula 1, que teve um final de semana super positivo aí, com um pódio, fez segundo lugar numa das corridas, quinto lugar na outra, e saiu de Imola como líder do campeonato. Felipe Giacomelli, é um campeonato em que a gente pode confiar aí que o Caio vai administrar, vai trazer mais vitórias, um campeonato que se encaminha para um título, já que a gente tinha essa pressão antes do início da temporada, ou é aquele tipo de campeonato que o Piscou perdeu? Olha, Grun, essa é uma ótima pergunta, porque esse é um campeonato muito, muito complicado. Grun, deixa a gente fazer uma pergunta antes. Você é uma pessoa do copo meio cheio ou uma pessoa do copo meio vazio? Ah, sempre do copo meio cheio. Eu sou um cara otimista. Eu acredito que a gente tem que sempre olhar o lado bom das coisas. Então, indo para o lado do copo meio cheio, o Caio nessa etapa subiu ao pódio, foi segundo colocado em uma corrida, quinto colocado na outra. Nas duas provas, ele terminou na frente do argentino Franco Colapinto, que era o piloto que dividia a liderança do campeonato com ele. Então, agora ele está disparado, líder isolado na classificação. E na uma corrida, ele terminou na frente do francês Victor Martins, que é o piloto veterano que está no seu terceiro ano de Fórmula Renault. E na outra, ele terminou atrás, mas na soma dos pontos, ele levou vantagem nessa etapa. Então, agora ele vai para a próxima etapa em Nürburgring, com alguma tranquilidade. Ele é líder, ele está ampliando a vantagem, ele está andando muito bem, tanto que ele se classificou bem nas duas corridas, ele largou em segundo em uma delas, terceiro na outra, e aí ajudou ele a conseguir o pódio e depois conseguir o quinto lugar. Mas tem um porém, tem o copo meio vazio. Essa etapa marcou a estreia de um novo piloto na Fórmula Renault. Não é que esse piloto estava estreando na categoria, foi a primeira corrida dele na carreira. Antes disso, ele só tinha andado de kart até hoje. Ele se chama David Vidalis, ele é espanhol, tem 18 anos e ele é considerado o melhor espanhol desde Fernando Alonso. Aí o que aconteceu com esse David Vidalis? Ele chegou em Imola de última hora, primeira corrida, pole position e vitória. Segunda corrida, largou em segundo, passou o companheiro dele na pole, que era o pole na primeira curva e venceu de novo. Aí ele perdeu a primeira etapa, mas agora já é o terceiro no campeonato, está só 18 pontos atrás do Caio. Então, toda aquela folga que o brasileiro poderia ter por causa de uma etapa muito boa, o espanhol está tirando. Mas tem algumas questões que a gente vai ficar agora para a Nürburgring. Será que esse é um fim de semana especial que deu tudo certo para o Vidalis? Ele está competindo por uma equipe italiana em uma pista italiana, então, de repente, o time já conhece um pouco mais o traçado, conhece alguns segredos? Ou será que a gente está falando de um fenômeno, de um piloto que vai vir como o próximo Max Verstappen, o próximo Charles Leclerc? Não sei, isso a gente vai ter que esperar as próximas etapas para ver o que vai acontecer. Olha, sinceramente, até o seu copo meio vazio, eu vejo meio cheio, viu? Eu torço para esse piloto ser realmente um fenômeno, esse espanhol. Você fala espanhol de 18 anos, caramente já vai direto para aquele Fernando Alonso que a gente viu lá, reserva na Renault, chegando na Minardi, aquela fase do Alonso estreando com 19 anos na Fórmula 1, lembro muito disso. Eu torço realmente que seja um fenômeno, que seja um piloto fora da curva, porque isso eleva o nível do campeonato como um todo, né? A categoria de base ela tem essa função, ela tem esse papel do piloto criar referenciais, criar casca, saber o que ele vai enfrentar lá na frente, porque quando ele chega na Fórmula 1, ele não vai encontrar bobo, vai todo mundo que está no grid da Fórmula 1, o cara que está largando em penúltimo, é um cara que de repente já ganhou cinco campeonatos na base, é um cara que é campeão mundial de kart, então ele precisa realmente ter uma base muito boa, uma base muito forte para chegar à Fórmula 1 competitiva, e nada melhor do que você ter adversários fortes. Então, por esse lado eu também acho interessante. Pode ser que ameace o título do Caio? Pode, claro, mas mesmo assim isso valoriza, porque mesmo que o Caio perca esse campeonato para um piloto como esse, isso depois vira referência, brigou com um cara muito forte, e se ganhar é melhor ainda, porque ganhou de um cara muito forte. Eu vejo só o lado bom nisso, eu torço realmente para que tenha mais pilotos nesse campeonato da Fórmula Renault, que prometia muito no início do ano, acabou perdendo alguns competidores por conta dessa pausa em relação à pandemia, voltou com menos carros do que estava previsto no início do ano, mas eu torço muito para a gente ter briga boa. O importante é isso, o importante é ter brigas boas que elevem o aprendizado desses pilotos. A gente vê um campeonato que o piloto ganha muito fácil, com o pé nas costas, de repente não forma ele tão bem para um próximo passo. Eu acredito que o Caio está bem na fita, vai ter um bom adversário, e a gente tem que torcer realmente para o Caio ganhar corridas, se firmar, ele já fez isso na primeira rodada, já ganhou logo na estreia desse campeonato, e eu acredito realmente que a gente vai ter um piloto brasileiro competindo pelo título da Fórmula Renault Euro Cup. Assim como eu acredito que a gente vai ter, ficando ainda em Imola, que é onde estamos falando a respeito da Fórmula Renault Euro Cup, a gente vai ter um piloto brasileiro disputando o título do campeonato GT World Challenge, que é a categoria onde o Felipe Fraga competiu nesse fim de semana, uma categoria que correu junto com a Fórmula Renault no mesmo final de semana em Imola, e o Felipe Fraga correndo de Mercedes foi ao pódio, ele está disputando o Léo vários campeonatos de Gran Turismo esse ano, a gente falou lá no começo do ano sobre a prova dele em Monte Panorama, que foi muito forte também, compete no WEC, compete em várias provas de longa duração e está se firmando como um piloto muito competitivo, ainda muito novo, mas muito competitivo nesse tipo de competição. Pois é, o Fraga começou a se especializar nesse tipo de prova, prova de Gran Turismo de longa duração, e ele conseguiu um bom resultado nessa etapa lá em Imola do GT World Challenge Europa, terminando em terceiro, não terminou longe do vencedor não, Kelvin van der Linde, o Mirko Batolot e o Mathieu Vaxivier, terminou apenas 4 segundos atrás desse trio, tem conseguido bons resultados, vale lembrar que ele já disputou 24 horas de Daytona, ele bateu na trave de ganhar umas 24 horas de remã na classe GT, então ele tem buscado se especializar nesse tipo de competição. E um outro detalhe, é um piloto muito novo, ele tem habilidade para isso, não me parece que vai dar errado, mas caso der errado ele queira, ele tem condição de voltar para a Esfocara, onde ele já foi campeão, era um dos principais pilotos aqui da Esfocara até o ano passado. E além disso, o Fraga, assim como outros brasileiros, eu acho que o maior exemplo disso é o Daniel Serra, que também corre aqui na Esfocara e faz provas de GT, tem mostrado um caminho novo para pilotos brasileiros, e são essas provas de gran turismo de longa duração. Aos poucos, a gente começa a ver cada vez mais pilotos daqui do país disputando esse tipo de prova, o que é positivo também. Esse campeonato aí, Felipe, o GT World Challenge, ele é sucessor daquele campeonato onde a gente já teve uma equipe brasileira durante algum tempo, né? Isso, é mesmo. É sucessor, sim. O mesmo organizador é uma empresa chamada SRO, do Stefan Rattel, SRO é o nome dele, Organizacion. Ele muda um pouco o regulamento, acho que na época que a equipe brasileira competia, estava justamente na transição entre os modelos GT1 e GT3, que é usado até hoje. Eu considero o campeonato europeu de GT3, porque tem esse IGTC, que a gente falou um pouco dele, da corrida de mão do panorama, que seria tipo o mundial de GT3. Mas é um campeonato fortíssimo, e o Felipe Fraga está numa equipe que é a principal equipe da Mercedes no campeonato. O companheiro dele, um dos companheiros, o Rafael Lemarchiello, é o principal nome da Mercedes, é talvez o piloto a ser batido nesse ano, mas aí é campeonato em equipe também, vai depender muito também do que o brasileiro fizer, do que o outro piloto da equipe, o russo Timur Boglavitsky, como que eles vão se sair nesse ano. O Felipe Fraga saiu muito bem até agora, as chances deles brigarem por boas posições são grandes, e a pressão é por título mesmo. Mas também a gente precisa ficar de olho um pouco nas outras montadoras. A Audi, que perdeu muitos campeonatos nos últimos anos, se reforçou, trouxe o próprio Mirko Bortolotti, que foi o nome que construiu a Lamborghini nos últimos anos e já ganhou corrida. Esse Mathevax VR veio da Aston Martin. A Ferrari está colocando seus pilotos de fábrica para competir, então esse campeonato ganhou muita importância nesse ano, porque ninguém quer perder para uma fabricante considerada menor, se você pensar o tamanho da Lamborghini perto de Ferrari, Mercedes e Audi, ele não se compara. E tem uma questão econômica também, tem muito carro GT3 no mundo, então as montadoras investem bastante nesse campeonato para as equipes delas ganharem, e aí quando eles forem vender carro por exemplo para os Estados Unidos, para o Japão, para a Austrália, aqui mesmo para o Brasil, falar, na Europa é meu carro que está ganhando, vocês têm que comprar aqui para ganhar aqui também, assim que a roda vai girando. É, e esse mercado fortalece de todos os lados, fortalece no lado das montadoras que vendem mais carros e fortalece também na parte esportiva, que mencionou aí esse GT World Challenge onde o Felipe Fraga foi terceiro colocado, uma prova que também contou com o Rodrigo Batista que correu com o Bentley, mas teve problemas, o Rodrigo Batista que vem competitivo também com esse Bentley em outros campeonatos, e além do GT World Challenge que é organizado pela SRO, que é a mesma empresa que já teve participação na organização do campeonato brasileiro na GT Brasil, na extinta GT Brasil alguns anos atrás, existe o Intercontinental GT Challenge, esses pilotos também competem, esses carros também competem, a gente viu no início do ano a prova lá de Monto Panorama que a gente falou bastante aqui, tem a IMSA que é o principal campeonato de Endurance dos Estados Unidos, do qual também falamos bastante, evidentemente tem o FIAWEC, o campeonato mundial de Endurance e outros vários campeonatos regionais, europeus, enfim, é muito bom ver esse tipo de competição crescer, porque são carros muito bonitos e ronco muito bonito e uma competição muito forte entre montadores, o que aquece o mercado como um todo. Antes de encerrar esse podcast, convido você a interagir conosco nas redes sociais e também apreciar nossos conteúdos sobre o esporte a motor. Leonardo Marçon escreve no site F1 Mania e também nas plataformas digitais da revista Racing. Felipe Giacomelli fala do mundo do automobilismo no blog World of Motorsport e eu, Alexandre Vinvaldi, estou no ar pelo YouTube com o canal Fórmula 1 trazendo bastidores do esporte a motor e também o quadro Mundo Afora entrevistando brasileiros que competem no automobilismo internacional. Falando em YouTube, eu convido você para assinar também o canal F1 Mania no YouTube, onde temos diariamente conteúdos a respeito de esporte a motor e assinar também o podcast F1 Mania e o nosso feed de podcasts onde temos Além do Mundo Afora, temos o F1 Mania em ponto com notícias diárias e temos o Full Gas dos nossos amigos Gabo Carvalho e Gabriel Lima falando sobre MotoGP. Os campeonatos voltaram, tem assunto, tem muita coisa para a gente falar. Chegando ao finalzinho dessa nossa 12ª edição, agradeço mais uma vez Felipe Giacomelli e Leonardo Marçon pelo nosso ótimo papo. Valeu, Bruno, foi muito legal participar hoje e nesse fim de semana começa a Fórmula 3 inglesa e ela não é um campeonato tão famoso porque ela não é aquela Fórmula 3 inglesa que já teve Rubens Barrichello, Gil de Ferran, Ayrton Senna, mas é um campeonato muito divertido porque as regras são um pouco diferentes, por exemplo, a corrida com grid invertido inverte o grid todo e cada ultrapassagem vale um ponto. É legal de acompanhar, já teve pilotos curiosos que correram por lá, tipo o primo do Pastor Maldonado, o irmão do Marcos Eriksson e esse ano tem um brasileiro, o Guilherme Peixoto, a gente vai ficar de olho e é claro que além de ficar de olho na categoria, a gente está esperando os mimos, lembrando que a caixa postal está aqui na descrição desse podcast e a gente está esperando e quem quiser seguir a gente use as redes sociais para o grupo Felipe Giacomelli que me encontra em todas elas, Twitter, Instagram e no Facebook. Ô, Léo, você também tem algum destaque, alguma novidade aí? Bom a gente saber aí do retorno da Fórmula 3 britânica, um campeonato que já foi muito forte e que a gente acompanhou aí muitos títulos brasileiros, né? É, um campeonato que vem se restabelecendo nos últimos anos, legal ver que ele vai começar mais uma temporada e mais legal ainda é saber que tem mais um brasileiro, né? Vai ser um final de semana cheio de corridas, né? Não só com a Fórmula 1, mas com a Fórmula 2, a Fórmula 3, que a gente já citou, a Fórmula 3 inglesa, como o Felipe disse, além de diversos outros campeonatos. A gente também quer receber mimos para poder postar os recebidos do dia nas nossas redes sociais, né? Mas enquanto isso não acontece, quem quiser me seguir nas redes é só procurar por Leonardo Marçon, lá no Facebook, no Twitter e também no Instagram. Boa, valeu demais, amigos. Valeu. Semana que vem estamos de volta com mais um podcast F1 Mania Mundo Afora. Eu continuo insistindo aí, acesse f1mania.net para você saber tudo o que se passa aí no esporte a motor e siga a gente nas redes sociais também para ficar por dentro do que está acontecendo porque a gente acompanha todas essas corridas e a gente fica em cima de tudo, faz os nossos comentários. Então, entre uma edição e outra do podcast você pode interagir com a gente. Se essa é a primeira vez que você nos ouve, seja bem-vindo, volte sempre. Se você está aqui com a gente mais uma vez, um abraço, muito obrigado, a gente se fala na próxima semana. Forte abraço! F1 Mania Mundo Afora F1 Mania Mundo Afora